Música Nesse vídeo eu vou explicar como funciona o meu curso de física para escolas militares. Primeira informação boa é que o curso é completamente apostilado. Ele segue realmente essas apostilas, é professor? É, ele segue essa apostila. Por exemplo, essa apostila aqui é a apostila 1 do curso. E aí, quais são os conteúdos que tem aqui, professor? Rapaz, aqui tem toda a mecânica, ótica e termodinâmica. Toda a mecânica cinemática, leis de Newton, atrito, referenciais não iniciais tem, trabalho, energia, impulso, quantidade de movimento, gravitação. E aí, toda a ótica e toda a termodinâmica, gases, ciclo de Carnot, máquinas térmicas, tem tudo. E essa é a apostila 2, tá? A apostila 2, Cabrito, tem o quê? Toda a eletrostática, eletrodinâmica, eletromagnetismo, ondas, MHS, física moderna e tem muita revisão. Então, o meu curso de física, apesar de ser online, ele é exatamente como um curso presencial. Ele é apostilado e ele segue a sequência das aulas das apostilas, entendeu? Então, você começa os primeiros 5 meses utilizando a apostila 1. 1. Que massa! É. Renato, me conta mais detalhes aí sobre esse negócio da sequência. Tá aqui, ó. Esse daqui, ó, é o cronograma que eu tô mostrando pra você. O cronograma aqui, ó. Semana 1, apostila 1. Frente 1, eu tô estudando isso daqui, ó. Base da mecânica, cinemática. Frente 2, aí eu tô estudando isso aqui, ó. Espelhos, planos, espelhos esféricos. Por que que o senhor colocou aqui frente 1 e frente 2? Porque você vai ter dois encontros semanais comigo. Você vai escolher aí o seu dia que é melhor. Vamos supor, a frente 1, você vai se encontrar comigo na terça. E a frente 2, vamos supor, na quinta. Né? Vamos supor, frente 1 é mecânica, né? É, no primeiro semestre, frente 1 começa com mecânica e a frente 2 é toda ótica. Então, amigo, aqui você já vai ver semana a semana qual é o assunto da semana que você vai ver, ó. Semana 4. Na frente 1, cinemática 1. E na frente 2, tô em espelhos planos, né? Frente 1 é como se fosse a terça, frente 2 é como se fosse a quinta. E aqui você tem bem organizadozinho, por isso não tem como se perder, ó, a sequência semana a semana do meu curso de física. Essa sequência que você tá vendo é a mesma sequência que tem no sumário da apostila. Mentira! É a mesma ordem que tem aqui no sumário da apostila, entendeu? Ah, cara! Então, e é a mesma ordem que você tem lá no site. Mentira, mano! É! Então, o curso tá aqui, olha. Isso aqui é a estrutura do site do curso de física. Aí aqui temos esse primeiro quadrinho, a física apostila 1. Você vai passar, né? Quatro meses aqui. Depois, física apostila 2, mais quatro meses nessa estrutura. E quando faltar um mês pro vestibular, tá cheio de material de revisão. E aqui tem a prova, né, de física das escolas militares. Então, quando eu entro aqui na apostila 1, cliquei aqui em apostila 1. Vamos ver se a internet ajuda. O que é que eu encontro? Frente 1. Todos os vídeos estão nessa parte da esquerda, ó. Ah, tá! Frente 1. Os vídeos estão nessa parte da esquerda e frente 2 nessa parte da direita. Então, vamos supor, toda terça-feira, frente 1, eu vou clicar aqui em mecânica. Né, Renato Brito? E aí, quando eu clico em mecânica, aqui aparece a ordem todinha, ó. Vetores, né, cinemática. Semana 4 a 6. Leis de Newton. Semana 7, 8, 9. Estudo do atrito. Semana 9, 10 e 11. E aqui, amigão, segue a mesma sequência que tá lá na apostila. Então, você vai se guiar semanalmente por esse cronograma semanal. Renato quer dizer que é bem organizadozinho? É. Então, o que vai acontecer? Toda semana, você vai sentar no computador, na cadeira. Você vai sentar na cadeira, você vai abrir a sua apostila e aí é continuação da semana passada. Você vai assistir, vamos supor, 3 horas e meia de vídeo. 3 horas e meia, 4 horas de vídeo daquela semana da frente 1. Nessas 3 horas e meia, eu explico teoria, porque toda semana tem teoria nova. E toda semana eu resolvo umas 10 questões em vídeo, né, pra ilustrar aquela teoria que eu expliquei, como é que ela vai funcionar dentro dos exercícios. Então, toda semana na frente 1, mecânica, você vai ter 3 horas e meia a 4 horas de vídeo, com teoria e com várias questões resolvidas. Se você assistiu isso aí na terça de manhã, terça à tarde você corre pra fazer o dever de casa da apostila. Professor, toda semana tem dever de casa? Tem. Eu escrevo lá. Dever de casa. Abra a apostila, página 100. Faça as questões 1 a 20 e a 21 a 26. Toda semana tem o dever de casa, né? E o pessoal da escola militar, que é o seu caso, eu ainda faço algumas recomendações extras, tipo, ó, pegue o tópicos da física e complemente o dever de casa com mais algumas questões, entendeu? Nível 3, nível 4, dependendo da sua escola militar que você vai prestar. Então, a gente pode complementar o dever de casa com mais questões, entendeu? Pode pegar ali o tópico, mas tudo isso eu vou lhe orientar lá quando você estiver conosco, entendeu? Então, ó, esse é o cronograma da apostila 1, que tem frente 1 e frente 2. Vai durar mais ou menos o quê? 24 semanas, ó. Aí depois entramos na apostila 2, tá aí, ó, que a frente 1 é eletrostática, circuitos, e a frente 2 vai o quê? MHS, ondas. Professor, então são dois encontros por semana? É. Na terça-feira, de manhã, você assiste 3 horas e meia a 4 horas de vídeo. Terça-feira à tarde, você faz o dever de casa da frente 1. Na quinta-feira, vamos supor, de manhã, você assiste 3 horas e meia a 4 horas de vídeo, da frente 2, vamos supor, ótica. E, nesse mesmo dia à tarde, você vai fazer o dever de casa de ótica. Professor, mas é porque eu já estudo de manhã e tal? Não, esse aqui foi um horário que eu falei por acaso, mas você pode fazer tarde e noite, num dia, tarde e noite, no outro. O horário, você vai ver aí a maneira que melhor lhe convém, né? Porque o curso está todo gravado, você pode assistir. Professor, eu posso assistir toda madrugada, terça de madrugada? Pode, o horário que você achar melhor, entendeu? Então, o curso tem uma estrutura igual a um presencial. Você assiste às aulas na internet com a minha pochila na mão. Então, você vai assistindo a aula, acompanhando aqui o enunciado da questão que eu estou resolvendo. Eu vou dizer, pessoal, abre aí a pochila na página tal, você vai estar com a pochila na mão. Eu vou explicar as questões, você vai estar copiando no caderno, como se você estivesse em uma aula presencial. Você só não vai pegar em mim, mas você está vendo a aula com a minha pochila em mãos. Professor, aí à tarde eu vou fazer o dever de casa, mas, professor, eu sou enrolado, eu sou cheio de dúvida. Você vai tirar dúvida comigo. Olha aqui, o que eu estou te mostrando. O que é isso aqui? Isso aqui é o nosso sistema tira dúvidas. Do nosso curso de física. Sério mesmo? É, esse grupo de física aqui. O pessoal passa o dia inteiro mandando dúvidas aqui. Está vendo? Estou te mostrando aqui. Professor, questão tal, eu não entendi. É o dia inteiro, eu vou explicando. Aí eu mando áudio, mando explicação. Professor, isso aqui é em que horário? De segunda a segunda. Sábado, domingo e feriado, o pessoal manda dúvidas de madrugada, de manhã, à noite. Eu tiro todas as dúvidas aqui, meu amigo. Mas é o senhor ou o senhor bota um secretário, um monitor? Não, você vai falar diretamente com o Renato Brito. 24 horas por dia. Você vai ter um engenheiro do ITA, com 30 anos de experiência em magistério, em escola militar, para orientar a sua preparação para a AFA, para a SPSEX, para a Escola Naval, IMI-ITA, especialista, o Renato Brito vai estar o dia inteiro lhe acompanhando aqui nesse Telegram. Então você vai ter as aulas pela internet comigo, gravadas. De vez em quando vamos ter aulas ao vivo. O meu curso segue essas duas apostilas gigantescas. A primeira apostila para os primeiros 4 a 5 meses de aula. A segunda apostila para os outros 4 a 5 meses de aula. E a estrutura do site segue exatamente a mesma ordem da apostila. E se eu quiser falar com o Renato Brito, você vai falar comigo pelo Telegram aqui o dia inteiro, entendeu? Meu amigo, é a melhor preparação em física dessa internet. Eu garanto para você que do jeito que a gente vai trabalhar com essa estrutura de curso apostilado, muito organizado, seguindo essa sequência semanal. Em cada semana, frente 1 e frente 2. Vai bem direitinho. Você fazendo o dever de casa da semana, seguindo as minhas apostilas, os complementos para as escolas militares, eu vou te orientando aqui pelo Telegram. Cara, com certeza você vai ter a melhor preparação para o seu concurso, qualquer que seja ele. Professor, e essa apostila aqui de física? Tem questões militares? Tem todas as questões clássicas. Às vezes não tem o nome. AFA, SpaceX. Mas você vai ver que as questões militares saem dessas duas apostilas. Professor, mas eu queria ver melhor essa apostila por dentro. Pronto, aqui, nesse PDF, é a minha apostila volume 1 por dentro. Teoria. Perceba que a teoria não é resumida. Ah, não. A teoria é densa. Tem exemplos resolvidos dentro da teoria. Agora eu vou te mostrar. Por exemplo, vetores. Essas são as questões de sala. Eu vou resolver de uma por uma. Um, dois, três, quatro. Essas questões de sala eu resolvo todas. Olha aí, 14 questões de sala que eu vou resolver em vídeo. Aí você vai para o seu dever de casa da semana. Aí tem aqui as questões de casa que você vai resolver. Ah, quantas de casa, professor? O senhor botou de vetores? 21 de casa. Mas, Renato Brito, eu sou enrolado. Matei o gabarito lá atrás ou não? Vou lhe mostrar aqui atrás. O gabarito de vetores. Está aqui o gabarito de vetores. Vetores, está aqui o gabarito. Professor, mas se eu não conseguir fazer... Tem a resolução. Lá na frente tem a resolução das questões de casa de vetores. Isso acontece para cada capítulo. Manual de resoluções. Está aqui. Cadê, Renato? Aqui, resolução das questões de vetores. Caraca, mano. Tu fez isso. Isso acontece em cada assunto. Cinemática, vetores, leis de Newton, atrito, centrípeta, referenciais, não inerciais. As questões de casa mais difíceis estão resolvidas aqui atrás do PDF. As resoluções mesmo. Todas têm o gabarito. Tem. E as mais difíceis, que eu já sei que você vai perguntar, eu já coloquei a resolução aqui no final da apostila. Caraca! Mas se eu não entender a resolução, você vai falar comigo pelo Telegram. Então, deixa eu te mostrar mais da apostila, né? O aluno fica curioso. Professor, mostra aí essa apostila. Eu vou maximizar aqui para você ver melhor. Tá bom? Tá, mostra aí. Pronto, vou aqui passando para você. Essa aqui é a parte de vetores, né? Mas você queria ver, por exemplo, Renato Brito, eu queria ver cinemática. Cinemática, olha aí, cinemática. Proporções de Galileu para a Queda Livre. Olha, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Menina é do jeito que cai em várias escolas militares. Está aqui. Essa aqui é a cinemática. Aí, agora chegou a parte de Leis e Newton. Aí, as questões de classe, ó. Leis e Newton. Tu resolve todas? Resolvo todas. Aqui, pensando em classe, ó. Questão 1, 2, 3, 4. O senhor vai resolver tudo isso no vídeo? Vou. Acho que são as três semanas de Leis e Newton. Ah, é? Olha aí, eu resolvo cada uma dessas em vídeo. Isso aqui é questão clássica, que cai em qualquer escola militar. E são difíceis. E eu vou resolver de uma por uma em vídeo, sem saltar nenhuma. Olha aí, são as questões de classe. Fui até aqui, a 12. Aí, tem o dever de casa, ó. O dever de casa. Você vai resolver todas essas questões de casa, né? Às vezes, não é na mesma semana. Às vezes, eu passo uma parte delas numa semana, a outra parte na outra semana, entendeu? Pronto, cheguei aqui na parte de atrito. Aí, está aqui a teoria de atrito, questões de classe, questões de casa. Professor, a parte de centrípeta, dinâmica do movimento curvilhinho. Está aqui, ó, centrípeta, ó. Teoria explicada por mim. Essa teoria, depois, vai se transformar nos meus livros. Ó, teoria. Ou seja, a teoria é boa. Aí, tem questões de classe. Pronto, eu vou resolver todas essas de classe em vídeo. Nesse capítulo, são quantas? 18, do capítulo de centrípeta. E aí, dever de casa, que você vai resolver, ó. Igual as questões de escola militar, meu amigo. Ó, tem quantas para casa? Rapaz, aqui foi até a 50. Uh! Isso. Ainda vai tirar dúvida comigo, macho. Referenciais não iniciais. Todo mundo pergunta. Professor, tem referenciais não iniciais no seu curso online? Tem, hein? Trabalho e energia. Ó aí, trabalho e energia. Olha a teoria, cara. Como a teoria é bem densa. Impulso e quantidade de movimento. Colisões. Está aí. Aí, tem as questões de classe, que eu vou resolver em vídeo. Tem as questões... Aqui, ó. Já é hidrostático, ó. Hidrostática. Olha a teoria de hidrostática. Olha o tanto de exemplo resolvido que tem na pochila. Mas, o que salva mesmo é a aula. E, agora, vem as questões de classe, que eu vou resolver todas em vídeo. E, depois, depois, tu vai fazer as de casa. Renato Brito, cara, e a pochila 2? É a mesma estrutura? A pochila 2, ó. Aquela que tem eletricidade? Você é doido por eletricidade, né? Tem medo, mas gosta, né? Pronto, aqui, ó. Meu amigo, a teoria aqui é densa. Olha aqui, a parte de trabalho e energia no campo elétrico. Olha só. Isso aqui fui eu que escrevi, ó. Caralho, é densa. Olha aí, o conceito de energia potencial elétrica, energia de ligação. Isso aqui não tem em nenhum livro, não. Mas, tem na minha pochila. Dá uma olhadinha aí, ó. Caraca, mano. É, e aí, de novo, ó. Vêm as questões que eu vou resolver em classe, ó. Todas essas eu resolvo em classe, né? E, agora, vem as de casa, que é o seu dever de casa, que você vai resolver. E, lá, olha aí, circuitos. Menino, o cabo aqui é doido por circuitos. Olha aqui, ó. Professor, tem simetria? Tem. Olha aqui, ó, simetria. Olha aí as questões de simetria. Você está vendo do lado direito? Caraca, ele botou cubo, tetraedro, hexágono. Meu amigo, aqui tem é tudo. Milman, ó. Método de Milman para resolver questões boas de escola militar. Aí, capacitores. Aí, depois, vem eletromagnetismo. Cara, a parte de eletromagnetismo é top. É mesmo, é? Olha aí, eletromagnetismo. Eu explico essa teoria em vídeo. Além de ter na pochila, eu explico essa teoria em vídeo. E você ainda vai ler na pochila. Tem as questões de casa, que eu resolvo todas em vídeo. Diversos de classe, né? E você ainda vai fazer as questões de casa. Caraca, mano. Tu é doido, mano. Professor, então, eu estou gostando da estrutura. Eu ouvi dizer que você está fazendo uma pochila extra só com questões militares? É. Essa aí você também vai receber gratuitamente. As pochilas. Ó, isso aqui é a pochila militar que eu estava te falando, ó. É, só questão militar aqui, ó. Ah, SPSEX, F1. Ah, Escola Naval. Só questão militar. Eu vou receber também e vai. É o seguinte, ó. Tanto essas duas apostilas como a apostila militar, você vai recebê-las em PDF. Essa aqui tem 500 páginas, 500 páginas. E esse PDF que eu estou fazendo também da apostila militar. Você vai receber em PDF. É grátis o PDF. Professor, mas eu queria impressa. Aí você pode pegar o PDF, né? Você vai lá, né? Salva numa pendrivezinha. Vai lá na gráfica perto da sua casa e manda imprimir, encadernar, pronto. Não, professor, mas eu queria comprar já impressa. Tem como comprar no site da Vestseller? Tem. Você vai lá, vestseller.com, né? Menu apostila, você vai poder comprar a apostila impressa. Aí realmente você compra, né? Você pode comprar a apostila impressa ou você pode mandar imprimir. Então, você pode receber a apostila em PDF. Você só vai ter o gasto de mandar imprimir. Se você quiser comprar impressa conosco, você também pode. Ou seja, o material está incluso. O PDF. Tá, se você quiser a versão impressa, aí você vai lá, manda imprimir ou compra conosco. O fato, cara, é que é uma estrutura toda montada para ajudar você, entendeu? Professor, mas me diga uma coisa. Só pode ser muito caro, né? Não. Porque eu vou ter um engenheiro do ITA para tirar minhas dúvidas. 24 horas por dia. Ainda vou ter aula duas vezes por semana. Ou seja, vão ser oito horas de vídeo por semana. E ainda vou ter mais oito horas de DVD de casa. Então, mano, quanto é que é o investimento que eu vou fazer nisso, meu amigo? Me diga uma coisa. Quanto é que é uma hora de professor particular na sua cidade? Uma hora. Renato, uma hora aqui o professor cobra 50 reais, 80. Aí, claro, que aí depende da cidade, né? Tem cidade, pessoal, que uma hora a aula de professor particular é 100 reais por uma hora. E, às vezes, o colega que vai dar aula não tem muita experiência, né? O colega que dá aula há pouco tempo. Tu vai pagar 100 reais por uma hora de aula de um colega que, às vezes, não tem muita experiência, entendeu? Professor, e vem cá. Então, no seu curso. Cara, o meu curso, eu vou abrir aqui na tela. Essa aqui é a tela que a pessoa pode se inscrever, né? Estou procurando aqui o curso de física para te mostrar. Está aqui. Física para escolas militares. Achei. Pronto. Então, nesse curso de física, está aqui, ó. Curso de física para escolas militares e tal. Renato, como é que é aqui esse lance? Você tem algumas possibilidades. Por exemplo, às vezes, a pessoa quer acessar só por um mês para ela ver se ela gosta ou não. É uma boa ideia. Professor, se eu quero assinar só por um mês, pronto. Só por um mês, você vai pagar 50 reais. 50 reais para ficar comigo 30 dias, 24 horas por dia. Professor, mas se eu assinar só um mês, aparece o site todo, todas as apostilas, aparece tudo, né? O site do ano inteiro, se você assinar um mês, aparece tudo. Só que em um mês, você não vai conseguir fazer 10 meses, entendeu? Mas aparece tudo. Tem gente que assina um mês só para fazer uma revisão. Cara, eu vou assinar aqui um mês e eu vou assinar para assistir as matérias que eu tenho mais dificuldade. Espelhos espéricos, colisões, circuitos e capacitores. Pode? Pode. Tem gente que faz isso. Tá. Mas, Renato Brito, mas se eu assinar por três meses, aí já cai para 47 reais por mês. Se eu fizer o pacote de seis meses, já cai para 45 reais. Seis parcelas de 45 reais. Aí você vai ter acesso por seis meses. Mas o curso não dura seis meses? Não dura, mas você vai ter acesso por seis meses. Se você quiser mais, depois você assina mais, né? O ideal é a pessoa fazer logo o acesso de 12 meses. A mensalidade cai para 41 reais. Cara, 41 reais é um lanche que a pessoa faz lá na esquina. E pelo mesmo valor dos 41 reais, você vai ter um engenheiro eletrônico formado pelo ITA, com 30 e tantos anos de experiência em preparação para a escola militar, para acompanhar você o dia inteiro, tirar suas dúvidas. Você vai assistir as minhas aulas. Você vai ter a minha apostila em PDF gratuita. Então, é um investimento baixíssimo. Podemos dizer que é um investimento baixo com um retorno garantido. Entendeu? Professor, o curso do senhor chega até o nível das escolas militares? Chega até o nível da AFA, FOM? Chega. E, naturalmente, que você vai complementar com as provas anteriores, que eu também estou resolvendo todas elas em vídeo, para colocar no site. Eu estou fazendo aquela apostila militar, né? Aquilo ali a gente faz rapidinho, essa apostila militar. Então, você vai ter toda uma estrutura, meu amigo. Você vai ter toda a chance de tirar a nota máxima na prova de física da EFOM, da especialista, da AFA, né? Escola naval, né? Você vai ter toda essa estrutura à sua disposição. Lembra que o suporte da dúvidas é aqui pelo Telegram? Está aqui, ó. Que eu tinha mostrado para você aqui, ó. Renato, o tempo inteiro aqui, meu amigo, é o tempo inteiro aqui nesse Telegram. Estou aqui mostrando para você, né? Você deve estar vendo aqui, ó. Pronto. É o dia inteiro. A galera vai postando a dúvida aqui e eu vou resolvendo. Não demora, assim, três dias não para o senhor responder. Eu respondo na mesma hora. O pessoal fica impressionado. Professor, eu mandei uma dúvida uma hora da madrugada. O senhor já respondeu. Estou ali na cama de bobeira, né? Com o celular na mão, a gente responde na hora, entendeu? Então, o curso com duas apostilas, o curso super organizado, segue uma sequência semanal bem estabelecida. Então, não tem como se perder. A mesma sequência que está aqui é a sequência que está no sumário de cada apostila. Cada apostila tem um sumário no começo dela. É a mesma sequência que você vai ver lá no site, entendeu? Lembra que eu falei para ti que eu estou resolvendo as provas das escolas militares, né? Foi, professor, o senhor falou. Olha aí, provas comentadas. SPSEC 2015, 2016, 2017, 2000. Já tem a SPSEC mais recente resolvida, porque não foi colocada aqui. Mas já tem a AFA. A AFA aqui tem 2016, 2017 e tem 2018. Mas a 2019 eu já resolvi, né? Só que eu não coloquei aqui, nessa área aqui, entendeu? Mas é só colocar. Então, a minha intenção é encher isso daqui. Se você quer um curso de química para a escola militar, por exemplo, IMIITA, né? Ou SPSEC, o curso de química do Alexandre Oliveira segue a mesma estrutura do meu. Seis apostilas, o cronograma semanal bem organizadozinho e o Alexandre Oliveira tirando as suas dúvidas no Telegram. Professor, quer dizer que no Telegram é um grupo para cada matéria? É. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Química, pronto. Aqui é o Alexandre Oliveira, ó. Menina, é o dia inteiro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Ele resolve mesmo. Resolve. Olha aí a letra dele. É o Alexandre Oliveira. O dia inteiro. Química para a escola militar não tem melhor do que com o Alexandre Oliveira. Professor, eu tenho muita dificuldade com o inglês. Está aqui o grupo de inglês do Cazé, ó. Inglês para escolas militares. O Cazé é super conhecido aqui em Fortaleza. Dá aula para várias escolas militares aqui, cursinhos, né? Escolas. Pronto. Aí é o dia inteiro o Cazé tirando dúvida aqui de inglês, ó. Se você vai fazer SPSEC, cara, a Veste Cursos Pré-Militares tem História, Geografia, Português, Inglês, Matemática, Física, Química. Tem o curso completo só para, né? Para quem vai fazer SPSEC, tem até História e Geografia. Tem tudo, cara. Tem tudo. Ah, professor, não sabia não. Vou fazer Especialista. Tem tudo. Tem tudo, né? Tem tudo. Ou seja, cara, você tem toda a estrutura aqui para você se dar bem nas escolas militares, entendeu? Renato Brito, então, onde é que eu vejo aqui no site? Eu estou aqui no site da Veste Cursos. Menu Cursos. Aí você pode vir aqui, ó. Pacotes Militares. Aí aqui tem vários pacotes militares, ó. SPSEC 1 e SPSEC 2. Qual é a diferença? Porque o 1 não tem inglês, o 2 tem inglês. Aí tem pacote Humanas, AFA 1, AFA 2, IMI. Aí depois você tem que olhar cada um com calma, entendeu? É, né? Aí você olha cada um com calma, né? Mas, meu amigo, isso aqui é top. É top. Você vai gostar. Então, em suma, eu gravei esse vídeo para esclarecer, tá bom? Eu gravei esse vídeo para esclarecer, porque as pessoas têm muitas dúvidas. E é muito melhor você ter um curso de Física, né? Ou Química, outra. Que você tenha um professor para tirar suas dúvidas o dia inteiro. Os cursos são apostilados. O de Química são seis apostilas. Por que Química são seis? Física, né? Física, Físico-Química, Química Geral e Química Orgânica. No primeiro semestre, Físico-Química, Química Geral e Química Orgânica no segundo semestre. Por isso que são seis apostilas, ó. Caraca, não pense duas vezes, não. O que é que eu faço? Vá no site da Veste Cursos agora. Escolha lá um pacote que seja do seu agrado. E assine um mês para você experimentar. Gostou? Gostei. Renove agora por seis meses ou um ano, entendeu? Que a mensalidade vai lá para baixo. Tá, professor. O pior é que realmente, né? É, cara. Não tem como você ter uma estrutura melhor do que essa, né? Porque você encontra, muitas vezes, uma estrutura que atira dúvida por e-mail. É, atira dúvida com o monitor. Mas, às vezes, o monitor não é o professor que deu a aula. E aí, o cara vai explicar de um outro jeito. Muitas vezes, mais complicado, entendeu? Tá, então, não pense duas vezes. Assine o curso de Física para Escolas Militares. E você vai ter o meu suporte. Eu vou virar o seu parceiro diário. Eu vou ser o seu companheiro. Eu vou lhe acompanhar todo dia. É, né? Tu é doido. Vamos estar juntos no Tete a Tete. Eu e você, o dia inteiro, lhe orientando, lhe acompanhando. Professor, como é que eu faço? Eu vou dizer, você faz assim, você faz assado, entende? Não tem como ser melhor. Valeu? Bom, qualquer dúvida, você me encontra aí pelo Telegram, pela internet, pelo meu Instagram. Me adicione no Instagram. Facílimo me encontrar lá. Escreva lá. Prof. Renato Brito, underline, Física. Me encontre no Instagram. Se esse vídeo estiver no YouTube, escreva as dúvidas aqui embaixo, na descrição desse vídeo no YouTube, que eu também te dou o suporte. No Instagram, no YouTube, eu quero é que você venha ser meu parceiro, para eu lhe ajudar a realizar o seu sonho. Tá legal? Forte abraço e aguardo você no meu curso de Física. Tchau.